Olá pessoal, sou o Cásio e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Minecraft Amigos, é verdade pessoal, estamos aqui com mais um episódio da nossa seriezinha linda, bonita e maravilhosa Já com algumas mudanças aqui na nossa casa, a casa já está reforçada, vocês pediram muito no último episódio Cásio, reforça a tua casa tudo aquilo que der para reforçar, tu reforça Homem, reforça tudo aquilo que der para reforçar, faltou-me isto, tínhamos esquecido disto Está reforçado, está feito, espera aí, vamos reforçar isto aqui também Esta, esta, esta e esta, pronto, está reforçado Pessoal, tudo reforçado, tudo em ordem, tudo bonito, tudo maravilhoso Até a graminha eu reforcei para ficar mais bonita e tal, para dar aquela sombrazinha básica que costuma dar E tal, nas casas e não sei o que, no chão e não sei o que mais Acho que está muito bonita a nossa casa e vocês podem ver Oh, tem uma prisão agora aqui no centro Coloca aqui as cobblestones se você quer paz, apenas uma Escolha o que você quer da série, paz ou guerra, como assim? Coloca aqui a netherrack se você quer guerra, apenas uma O que é isso? Prisão dos pangó Ai! Ai! A sério que eu fui eletrocutado? Não posso ver lá para dentro? A sério? O que é que eu não posso ver lá para dentro? Fiquei bem à toa agora, não tinha visto essa prisão Pessoal, o nosso querido farol da casa do Adriano está quase, quase pronto Vocês podem ver que já está praticamente todo pronto Faltam algumas janelas ali em cima Vai faltar algumas coisas relacionadas com a parede e não sei o que Eu já dei aquelas luzes Acho que eu dei, deixa eu ver se eu dei Se eu não dei, vou dar Ok? Se eu não dei, vou dar Exatamente, eu não dei Nem os observers, nem as redstone lamps Eu vou dar isso ao Adriano Depois para ele poder voltar a construir aquela luz Que ele tinha ali em cima no farol Ok? Porque eu não sei como é que se constrói E o Adriano tem mais experiência nisso Ele já construiu uma vez, então é tranquilo Tem um zombie lá dentro Se eu subir aqui, não sou eletrocutado Vem cá zombie Não vens? Mano, que prisão louca Está muito bonita, mano Eu vivia nessa prisão muito fácil Não estou a brincar Eu vivia dentro dessa prisão muito fácil Como é que eu entro? Ah, que tem... O policial que tem a entrada Ok, está bem Netherite Furnace Augmented Speed Velocidade aumentada, basicamente Mano, prisão muito louca Com uma barra ali a dizer prisão Gostei, gostei, gostei Pessoal, mas o nosso objetivo Acabar o farol Pessoal, se vocês virem aqui No ponto número 1 Deixem-me só matar aqui este ponto Ok No ponto número 1 Eu dei de teleporte Estamos aqui na parte de cima Que é tipo um lugar onde supostamente nós poderemos subir Para poder observar a nossa vila desde aqui de cima Olhem só que vila linda Olhem a quantidade de creepers ali na casa do Pedro Esta é a minha casa A casa do Pedro A prisão A casa do ProSolder O porta-aviões Tipo um lugar onde estão todos os aviões A casa da Bibi Ali é a casa do Bruninho Se eu não me engano Ali é a casa do SNF Ou então aquela é que é a casa do Bruninho Não sei Não, essa é a casa do Aranha Por isso é que parece uma aranha Aquilo que está ali agarrado nas paredes Aquela é a casa do Aranha A casa do Bruninho A casa do Lopers Mano Estamos com umas casas bastante bonitas A nossa vila está a ficar bonitinha Está a ficar bonitinha Está a ficar viva Está a ficar espaçosa Está a ficar cuidadinha Está a ficar mais organizada E com mais construções Apesar de que essa placa ali ia dizer prisão No centro da cidade Na minha opinião Está muito gigante E está a chamar muita atenção A que tipo parece que a nossa vila inteira é uma prisão Esta é a minha opinião A placa ficou fixe Mas acho que é melhor não ter essa placa E também na minha opinião A prisão não devia ter sido construída no centro da vila Tipo a cena mais importante da vila Que devia ter um lugar bonito ali no centro Tem uma prisão A prisão devia ser tipo daquele lado Ali meio que isolada para aquele lado Depois do rio Ou tipo sei lá Para ali Antes de chegar à casa da Bibi Por aí Não no centro Mas isto é a minha opinião Depois digam-me vocês nos comentários Também não sei quem é que construiu Acredito que tenha sido provavelmente O O Steve Do U&I Games Acho que foi ele Se não me engano Bom pessoal Vamos lá então Vamos acabar aqui com o farol Porque hoje o objetivo é finalizarmos o farol Se nós dermos teleporte ao número 2 Aliás Número 2 não é número 1 Teleporte no número 2 Já finalizamos aqui tudo aquilo que tínhamos a finalizar A não ser Esta parte final do teto Que eu vou fazê-la Fora de vídeo Porque é muito difícil estar aí a subir É muito chato também E eu vou fazer isso depois Fora de estar a gravar Ok É só essa parte do teto Eu vou fazê-la fora de estar a gravar Porque mano é muito chato Eu estar a fazê-la aqui Aliás Vamos lá Nós temos Vamos lá Vai Vai Whatever Vamos lá Vamos subir Finalizamos isso de uma vez Quer dizer Acho eu que consigo finalizar Nem tenho a certeza Se consigo ou não Deixa ver Ah não é difícil Ok pronto Vamos lá Fechamos aqui Fechamos aqui Ok Agora Aqui é que é mais complicado Teria que ser assim E tirar esta madeira dali Tiramos esta madeira dali E agora Pac E agora Aqui outra vez Assim E Pac E fechamos aqui E agora vamos E vamos E vamos A sério Não Sou burro Esta não é aqui Espera Calma Pessoal É que a construção Já dá mais trabalho Eu tenho estado aqui Bastante tempo Para poder reconstruir isto tudo Eu queria deixar isto Como se fosse uma surpresa Mesmo para o Adriano Ver a reconstrução Do farol Porque ele até agora Eu sei que ele já visitou o farol Mas ele não sabe Que sou eu Que estou a reconstruí-lo Aliás Eu nem sei Se ele percebeu Que o farol Está a ser reconstruído Se calhar Se calhar nem notou isso ainda Mas também não interessa Também não quero que note Eu quero que ele depois veja o resultado final É esse o meu objetivo Deixa eu tirar aqui esta madeira Assim Pronto Fechado Agora aqui tem que ser escadas Espera aí Vamos pôr aqui escadinhas Uma aqui E outra aqui Perfeito E agora é outra vez madeira Assim Tira esta Coloca mais uma E agora assim E agora Aqui Assim E agora aqui assim Vamos lá pessoal Vamos lá Vamos conseguir construir aqui O farolzinho Muito bonito Vai ficar muito bonito Vai ficar um pouquinho Provavelmente um pouquinho Diferente Da construção inicial Daquilo que era a construção inicial Mas é porque agora sou eu a construir Eu estou a construir de maneira diferente Pensando aonde é que provavelmente Estavam os blocos Então É algo diferente Torna a construção um pouquinho diferente Ok Espero que entendam isso Acho que Vocês entendem Eu sei que vocês entendem também É normal O resto está tudo em ordem Não é só falta ali um bloco de cobblestone E está tudo Minimamente Acho eu Já não me lembro se aqui tinha Tipo Podemos pôr Eu acho que não tenho muita cobblestone Não Deixa estar Acho que assim fica bem Vamos lá Tirar isto daqui Ok Tiramos isto Tiramos isto e isto Pegamos aqui na madeira Na madeirita Eu estou a pôr blocos normais Porque é para ele poder depois reforçá-los A forma como ele quiser No formato que ele quiser Os blocos que ele quiser reforçar Obviamente Falta aqui uma cobblestone E pronto Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Está um redondinho mesmo Acho que não era para completar Porque senão não ia fazer muito sentido Bom Agora vamos fazer a janela Pessoal Pegamos aqui em glass pen E começamos a pôr janelinha Aqui à volta Assim E aqui assim E assim Pronto Fechamos mais uma janela Esta janela ainda está meio bugada Né? Obviamente E vai continuar bugada E vai continuar bugada Porque eu vou ter que tirar estes vidros daqui Mas eu acho que não vou conseguir tirá-los Esse é o meu único problema aqui Mas também não faz mal Porque a realidade é que é só ele reforçar depois os outros Que eles vão ficar todos colados uns aos outros É porque como esses são vidros reforçados que sobraram aqui Eles não colam com os outros que eu estou a colocar Então Fica meio complicado para mim Colocar aqui os vidros Bom Acho que está Já Está tudo em ordem Aqui nesta janela está tudo em ordem Simplesmente é ele reforçar a janela toda E vai ficar simétrica Ok? Deste lado Acontece a mesma coisa Estes vidros aqui não são Originais Não são meus São vidros que já estavam Olhem só Agora pondo aqui outra Aqui fica bem Mas tipo Né? Agora vou ter que pôr aqui assim Ok Pronto Estão a ver É só ele reforçar o resto da janela Que ela vai ficar simétrica Como lá na minha casa Ok? Quer dizer Vocês não viram isso Estou a falar à toa Mas pronto Assim Aqui assim 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 E aqui assim Ok Perfeito E agora mais uma aqui E vira E vira E vira Aqui Pronto Perfeito Fechamos mais uma janela Janelas estão a ficar Ai Estão a fazer Estão a fazê-lo errado Estão a fazer o burro Do caraças É para dentro Não é para fora Não é? Ai meu Deus do céu Sou muito noob Meu Eu sou muito noob Mano Exatamente É para dentro Seu burro Já vou arranjar isso Aqui Aqui E aqui Pois Por isso é que tem esta parte para dentro Que é para nós construir Meu Deus do céu Eu sou animal Eu sou um animal Bem Parte isto Agora põe aqui para dentro Assim E agora aqui E parte esta aqui Dos lados Pronto Olha Foram vidros à vida Paciência Fazer o que? Também eu craftei isto tudo Para poder fazer Aqui o A coisinha bem feita Vamos aqui A janela Temos aqui mais vidros Perfeito Ainda bem que tinha mais Se não estava lixado Falta só mais uma aqui Não Não falta Já está Pronto Fechamos todas as janelas Mas falta Corrigir esta aqui Esta aqui tem que ser corrigida ainda E as janelas Vão estar prontas As janelas aqui Do farol Já vão estar prontas Assim Coloco aqui Mais uma E deste lado Também tenho que partir Para colocar Aqui Aqui E aqui Pronto Perfeito Agora sim Temos as janelas todas Do farol Concluídas Pessoal Está tudo em ordem Ok Perfeito Eu deveria colocar Se calhar Escadas Já de uma vez Mas como eu só tenho esta madeira Não vou colocar Depois que coloco Também não é por aí Ok Ok Agora Temos este ponto aqui Que não é o ponto onde eu queria chegar Aliás É sim É sim Vamos aqui já Vamos aqui já E vamos lá Pegar aqui Nos blocos que eu preciso Que são estes E são o Red Concrete Powder Ainda tem powder Porque vai ter que ser Vai ter que se lhe pôr água No powder Para que se transforme em concreto mesmo Ok Senão não vira concreto Entretanto Bocou um bloco à toa Entretanto Vai ser necessário Depois de transformar em concreto Que o Adriano Ainda Reforce o bloco Para ser Reinforced Concrete Powder Senão não vai dar Bom Fechamos aqui Fechamos aqui Fechamos aqui Agora vai ser mais complicado Fechamos aqui Assim Mano O resultado final Vai ficar bonito Acho que até Tipo Não sei Porque de lá está Não me lembro Como é que era A outra construção Tipo Antigamente O farol Como era antes Mas Eu sei que esta Está a ficar bastante bonita Então É isso que me interessa Agora complicou a situação Como é que eu vou Meu Deus Se eu sou muito burro Vamos pôr aqui uma plataforma Para podermos pôr aqui isto Ok E agora Vou até aqui E parto Este bloco aqui E vou partir Este bloco aqui E caímos Pronto Perfeito Agora eu sei que aqui Há outra parte Acho que é de Red Concrete Powder Que eu não finalizei Numa das paredes Ou uma coisa assim Não é nesta É nesta Exatamente Sabia que havia aqui Uma que eu não tinha finalizado Eu sou burro Pacaraças Eu sou noob Pacaraças Olha aproveitando Que já estamos aqui em baixo Vamos lá então Pôr aqui também Os vidros Aqui no chão Que é para isto Ficar bonitinho Depois é ele que reforce Só o chão Aqui de baixo Ok E temos que pôr as fences Lá fora Tipo da entrada Para ficar mais bonitinho Depois o resto da casa Ou eu construo Com o Adriano Faço um vídeo A construir com o Adriano Ou o Adriano Constrói no seu próprio vídeo Ele se calhar Vai querer fazer Aproveitar Isto para fazer Algumas modificações Talvez Na sua casa Para ficar mais bonita Estão a ver Então Yeah Acredito que se calhar Ele queira fazer isso Depois em vídeo No seu canal Depois vão lá ver O canal dele Para ver se Ele gostou da casa Do novo farol E etc E eu sou animal Eu sou animal Vamos ter que descer aqui Vamos ter que vir aqui para fora Pronto Está feito Aqui estamos a andar bem Já está tudo em ordem Só falta isto 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 Estes aqui Assim Pronto Está colocado Todos os vidros Parece que há lugares Que faltam vidros Mas não é que faltem É que realmente Como uns são reforçados E os outros não Fica muito à toa Por acaso Olha vamos aproveitar Que temos esta madeira aqui Vamos pôr já de uma vez As escadas aqui Ai não é mesmo Não vamos pôr as escadas Agora Deixa quieto Opa Aqui também tem vidro Foc Espera aí Vamos lá Ainda temos aqui Alguns vidros Vamos pôr aqui Alguns vidrinhos Só mesmo para já ficar Sim Ai caraças Já pomos aqui Assim à volta Aqui E aqui se não me engano Só Não Ainda falta mais uma Pronto Acho que assim já está Se ele quiser depois Pôr mais vidros Depois que ponha Como ele quiser Ok Pronto Os vidros estão colocados Aqui ainda falta Colocar alguma cobblestone Acho eu Então vamos colocar aqui Uma cobblestonezinha Pá 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 E tira esta tocha aqui Porque vamos ter que pôr aqui Mais uma Isto tem que ficar aqui Fechado Assim E aqui também temos que pôr Tá Tá nada Ui Que eu não tenho cobblestone Deixa eu ver se tem aqui no baú Não é neste Tem que ser no outro Pessoal O farol está quase mano Está a ganhar bastante forma Temos aqui Temos aqui Perfeito Temos aqui O farol está a ganhar Bastante forma Ai meu Deus do céu Assim Pronto Está fechado Está fechado Está fechado Tudo fechadinho Tudo fechadinho Ele depois que faça aí a entrada Como ele quiser Das escadas para o farol Agora Estamos aqui deste lado Ainda bem que temos a escada aqui A beirinha Perfeito Para nós podermos já colocar aqui As concrete As concrete powder Exatamente E está pronto Acho que finalizamos o farol Pessoal Acho que o farol está finalizado Não tem mais blocos por ali Que sejam para pôr Se não me engano Está tudo em ordem E chegamos à parte de cima Perfeito Até aqui Teleporto Oi Olá Tudo bem Bom pessoal Acho que o episódio vai ficar por aqui já Vou vos mostrar como é que ficou Ok Vamos dar teleporte lá Até a nossa casa Lá em cima Eu acho que vou marcar o meu spawn point Aqui Outra vez Pronto You can only sleep Oh god Respawn point set Boa Perfeito Vamos aproveitar então Está de noite né Ou está de dia Não está de dia Caraças Está de dia De dia vai ser complicado Mas podem ver Neste exato momento Como está o farol Finalizated Mano Mano Eu estou debaixo da luz Não estou? Pois estou Aqui estou bem Aqui estou bem Não Pera Pera Aqui assim Pessoal O farol está finalizado Olhem só Que coisa linda A construção ficou bonita Ainda está assim meio que manchado Porque lá está São blocos novos Não estão reforçados Ele tem que os reforçar Tem depois que Pôr água nessa concrete powder Para virar mesmo concreto E depois reforçar Para virar reinforced concrete Tudo isso Ok Mas no geral A construção básica A construção base Já está finalizada Aquilo que eu vou fazer agora É falar com o Adriano Dizer-lhe que tem que vir ao servidor Para ver o farol finalizado Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Acho que já posso sair Não ainda não posso Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram Deixem o vosso like Partilhem Comentem Espero que se tenham divertido É um vídeo Como eu disse De presente Para o Adriano Para ele perceber Que tipo Estamos mesmo na paz Eu percebo a tristeza dele Ao ter sido destruída a casa E o farol Porque a mim também me aconteceu Mas eu retribui Não só com um presente Depois de explodir a casa Obviamente Mas era a vingança Eu acabei por retribuir Com um presente E por perceber Que ele ficou mesmo triste Tanto quanto eu fiquei Com a minha casa Eu fiz uma coisa Que eles não fizeram comigo Nem o Adriano Nem o Pedro Que era reconstruir A minha própria casa Então Reconstruí o farolzinho Do Adriano E agora Ele que melhora A parte de baixo Como ele bem entender Como ele quiser Como ele achar mais bonito Eu tenho também Aqui algumas fences Que eu tenho que pôr Aqui na parte da frente Da casa dele Que eu irei depois pôr Ok Mas já Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado deste vídeo Deixem o vosso like Rebentem o botão do like Que é muito importante Não se esqueçam De partilhar o vídeo Por todas as vossas redes sociais Vamos rumo A 700 mil inscritos É muito importante mesmo Que vocês apoiem o canal Para cada vez mais Sermos mais aqui no canal E termos mais conteúdo Mais séries Mais coisas Para fazer Ok E espero que se estejam A divertir com esta série De Minecraft amigos E que se divirtam Com todas as próximas coisas Que vêm por aí Mais uma vez então Espero que vocês Tenham gostado E até a próxima Tchau